Olá, eu sou o Carlos Schiffer e esse é o canal Corre Professor! No último sábado, dia 23 de fevereiro de 2019, eu fui participar de uma corrida noturna na cidade de Guaporé, a Guaporé Night Run, dentro do Autódromo Internacional. Foi uma corrida muito legal, muito bem organizada, um clima muito bacana, e eu fui até Guaporé participando de uma excursão com diversos corredores aqui da minha cidade. Foi muito bacana e agradeço imensamente ao convite dos organizadores para ter participado desse passeio muito bacana pela cidade de Guaporé, que, por sinal, é extremamente simpática e agradável. Parabéns aos organizadores da prova, foi muito legal. Quero deixar meu agradecimento especial também à Karen Rocha, que fez a filmagem da chegada de todos os corredores. E antes de começar o vídeo, aproveitem e deixem seu like, e convidem seus amigos a se inscrever no canal Corre Professor. Um abraço a todos, acompanhem o vídeo e espero que vocês gostem. Corre Professor! Partindo a excursão para Guaporé Night Run, 2019. Oi, eu sou a Virgínia. Beijos de luz. Oi, eu sou a Mari. Boa prova a todos! Partiu Guaporé! Boa prova a todos! Boa prova a todos! Boa prova a todos! Tchau. 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 Tchau.